Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Kerbo Space Program do Shot de Astronomia, seu canal sobre games de astronomia e astronomia. E hoje nós vamos falar sobre como controlar a sua nave, como manter sua nave domada por você, porque a maioria das vezes você vai querer isso, você não quer que a sua nave tenha vida própria e saia por aí sem a sua permissão, vire para o lugar errado ou bata contra uma lua com muita força. Então, como controlar a sua nave? Para controlar a sua nave você precisa ter superfícies de controle, você precisa ter dispositivos que ajudem a controlar a sua nave. Existem basicamente três tipos de dispositivos de superfície de controle no Kerbo Space Program e na vida real também para controlar naves espaciais. São elas asas, o sistema RCS ou rodas de reação. Então vamos falar sobre cada um deles. Asas, são asas e elas funcionam mudando a direção do vento, empurrando o vento para a esquerda ou para a direita para fazer sua nave ir para a direita ou para a esquerda ou vice-versa, depende da posição da asa. Só que para isso acontecer, a asa precisa desviar o caminho do ar, então precisa de duas coisas. A nave precisa estar acelerada e ela precisa estar na atmosfera, ela precisa desviar o ar. Então no espaço as asas não funcionam, porque no espaço não tem ar, não tem atmosfera. O sistema RCS utiliza pequenos foguetes que disparam gás em alta velocidade e através da terceira lei de Newton, quando esse sistema dispara gás para a direita, isso é uma ação e cria uma reação, que é a nave ir para a esquerda. Então funciona através da terceira lei de Newton. Só que a desvantagem é que consome gás, consome gás monopropelante. Então se você ficar sem gás, isso não funciona mais. E também existe o sistema de rodas de reação, que também utilizam a terceira lei de Newton. A roda de reação geralmente é usada para controlar pequenos satélites e coisas do tipo, só que você também pode usar para controlar naves grandes, ou como sistema backup, caso acabe todo o seu gás. O sistema RCS. E elas também utilizam a terceira lei de Newton. Elas giram para um lado e a nave vai para o outro. Elas giram no sentido anti-horário e a nave gira no sentido horário e assim por diante. Então como encaixar esses sistemas em sua nave? Aqui nós temos a Kerbal-X, a nave que vem por padrão no Kerbal Space Program. E as asas funcionam melhor quando elas estão distantes do centro de massa de sua nave. Como ver o centro de massa de sua nave? É só clicar nesse botão aqui embaixo, Center of Mass, e aparece essa bola laranja. Então você tem que posicionar as suas asas o mais longe possível dessa bola laranja. Então elas tem que ficar ou embaixo ou em cima, você também pode colocar em cima. Só porque por questões de peso e questões de aceleração do motor, geralmente se colocam em foguetes e as asas ficam embaixo o mais distante possível do centro de massa do foguete. O sistema RCS é a mesma coisa, você precisa posicionar esses blocos de motores o mais distante possível do centro de massa. Você pode colocar tanto em cima quanto embaixo. Como o sistema RCS é utilizado mais no espaço, então eu vou colocar só na parte da nave que vai para o espaço mesmo. Então eu vou colocar o mais distante possível do centro de massa da nave que vai ficar no espaço. Então o que eu vou fazer? Vou momentaneamente desmontar um pouquinho a minha nave e ver o centro de massa dessa nave pequena aqui, que é a que vai para o espaço mesmo. E vou colocar os meus tubos o mais distante possível do centro de massa. Então quatro em cima e quatro embaixo. E precisa de combustível para esse sistema. Então vou pegar aqui um tanque de combustível. E caso acabe combustível, o que não vai acontecer, porque eu escolhi um tanque de combustível bem grande. Rodas de reação. Rodas de reação precisam ficar o mais próximo possível do centro de massa. Ao contrário das asas do sistema RCS, tem que ficar o mais perto possível do centro de massa. Então eu instalei aqui minhas rodas de reação bem em cima do centro de massa. Então elas vão ser extremamente eficazes. Então vamos ver a parte prática da coisa. Então estamos aqui posicionados, prontos para o lançamento da nossa nave. Para ver como sistemas funcionam. Então espaço. Oh meu Deus. Não esqueça de ativar o acelerador da nave. Ok. Então estamos agora subindo. Definitivamente subindo. Como é que eu aciono as asas de controle? O W. Vai fazer minha nave. Ir para a expulsão. Faz ela ir para baixo. Em relação ao horizonte. O S. Faz ela ir para cima. O T. Faz ela ir para a direita. O A. Para a esquerda. E o E. E o Q. Gira em torno da nave. Ok. Então agora eu vou controlar essa nave. Para conseguir colocá-la em óbita. E a gente se vê lá em cima. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL